Olá pessoal, hoje o nosso bolinho é um bolinho muito simples, é um naked cake pessoal embrulhado no acetato, ele vai no acetato porque esse bolo a cliente vai levar hoje, mas esse bolo é para amanhã ou depois de amanhã e como é um naked cake, eu achei mais seguro, sugeri para ela do bolo inoacetato então, apesar do meu recheio de brigadeiro estar bem firme, mas sempre há um risco de de repente o recheio vazar então ele vai assim no acetato, minha massinha branca de pão de ló, pessoal, vou deixar o link na descrição recheio de brigadeiro, como vocês estão vendo, a saideira que eu usei, pessoal, foi 15 por 7, esse bolinho vai ficar com 2 quilos talvez 2 quilos 100 e 2 quilos 200, eu fiz uma ganache de chocolate branco, 150 gramas de chocolate branco eu estou aqui dando uma misturada, pessoal, 150 gramas com 30 gramas de chantilly líquido coloquei tudo junto e levei ao microondas eu vou ver, pessoal, se eu consigo fazer com que esse chocolate, que essa ganache escorra aqui na lateral do meu bolo com esse acetato, pessoal eu sinceramente não sei dizer se vai dar certo mas vamos lá, vamos tentar, se não der certo eu limpo mas vamos lá, vamos lá eu vou dar mais uma aquecidinha, pessoal, no microondas ele está muito firme eu vou despejar logo todo aqui, enquanto ele está mais molinho vamos terminar o nosso drip cake aqui, dessa ganachezinha de chocolate branco esse aqui é chocolate para cobertura, pessoal, ok? é, eu acho que eu tenho que colocar um pouquinho menos, porque teve uma ali que foi muito lá embaixo, pessoal então eu vou colocar aqui um pouquinho menos eu não quero que ele vá até lá embaixo, não, no rodapé do nosso bolinho eu vou, uns morangos eu vou colocar inteiros e outros eu vou partir ao meio meus morangos vieram muito maduros, pessoal muito, muito maduros eu vou ver aqui se eu vou partir alguns morangos ao meio ou não mas eu creio que sim quando eu decoro assim com morangos, pessoal, eu geralmente gosto de decidir na hora, sabe? como é que eu vou dispor os morangos pessoal, eu vou passar uma fitinha, esse bolo é um bolo masculino eu tenho aqui uma fita branca com as bolinhas azuis eu vou passar aqui no rodapé do meu bolo, pessoal eu espero que eu não esteja enganada, mas eu acho que vai dar um charmezinho bem bacana no nosso bolo eu vou precisar eu vou ter que cortar aqui e aí e aí vamos lá ver se eu consigo fazer um laço sozinha aqui, né, pessoal? que é sempre difícil fazer laço sozinha pessoal, tinha me esquecido das uvas, pessoal eu vou colocar umas uvazinhas pra dar uma cor diferente no nosso bolo olha aí, galerinha nosso bolinho finalizado o Naked Cake pessoal é envolvido no acetato como eu disse no início do vídeo sugeri pra cliente isso porque esse bolo é só pra amanhã e talvez nem pra amanhã talvez só pra segunda ou terça-feira ela me pediu um bolo mais puxado pro rústico apesar que eu achei até que não ficou rústico, pessoal ficou até bem delicado o bolo mas espero que a cliente goste pessoal, desculpa aí minha jadeira tá pitando e agora eu não posso fechar a porta olha aí, pessoal, o resultado do nosso bolinho eu já pesei, pessoal ficou com 1,179 kg e é isso aí, galerinha espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou, tá chegando agora aqui no canal não esqueça de se inscrever ativar o sininho deixar seu like compartilhar nas suas redes sociais deixar seus comentários e até o próximo trabalho, pessoal bye bye, galerinha tchau 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 Obrigado.